E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garagem 2.0 Pessoal, nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês um carro muito bacana que é o... Land Rover Discovery Sport D180 Ou 180D Vou mostrar em detalhes o carro aqui pra vocês galera Nós temos aqui um SUV muito bonito É o modelo de entrada da Land Rover hoje Nós temos rodas De 18 polegadas Com acabamento Black Matte que chama Esse carro não conta com nenhum cromado ou coisa do tipo Ele tem uma espécie de teto flutuante aqui, eu acho bem legal É um SUV consideravelmente grande Nós temos aqui um spoiler integrado Antena barbatana de tubarão Aqui na traseira as lanternas são em LED Lanternas muito bonitas Acesas Nós temos sensores traseiros de estacionamento Câmera de ré Discovery escrito Bem legal Esse carro vem com motorização 2.0 turbo diesel Aliado a uma transmissão automática de nove marchas O modelo tem um desempenho muito bom Apesar de não ser a configuração mais forte desse motor Aqui na frente nós temos faróis De LED Luz de neblina também LED Sensor dianteiro de estacionamento As versões mais caras possuem essa peça aqui pintada em Black Piano Acho que fica bem legal Eu esqueci de mostrar a chave pra vocês Aqui a chave do Land Rover Nós temos as funções de travamento Com retrovisor arrebatível A abertura das portas Aqui você liga as luzes de alerta Se você apertar esse botão O porta-malas abre O porta-malas em questão não possui abertura elétrica nessa versão Só nas mais caras E essa versão é 5 lugares Não 7 que nem nas mais caras Então aqui fica o espaço com 5 lugares Um espaço muito bom Um carro bem familiar Vou mostrar agora os detalhes do interior pra vocês Nós temos aqui todo o acabamento macio nas portas Aqui uma espécie de couro sintético Aqui detalhes cromados em aço escovado Bem legal Nós temos dois apoios de cabeça Pasme Cinto de 3 pontos Isofix Aqui no apoio de braço Um porta-objetos e dois porta-copos Tomada 12 volts Dois porta-revistas As saídas de ar ficam aqui na lateral Acho muito bonito esse tapete de borracha da Land Rover Muito legal Mostrar a parte frontal agora Aqui na frente nós temos o mesmo acabamento macio Muito bacana Imitação de couro Aqui a trava das portas Aqui nós temos vidros elétricos automáticos com toque Aqui você rebate os retrovisores Banco do motorista com ajustes elétricos Esses bancos são parcialmente revestidos em couro Vocês podem ver que o centro é em tecido Entrando aqui no Land Rover Para dar partida no motor basta pisar no freio E apertar o botão Discovery Sport em funcionamento Nós temos toda a parte superior do painel Revestimento macio Bem legal Aqui na frente também Aqui é costurado de verdade Aqui você pode abrir o porta-malas Por aqui você configura a luminosidade do painel Nós temos acabamento em aço escovado aqui Bem legal Transmissão automática Com seletor giratório Freio de estacionamento elétrico Aqui você tem uma esteira Para cobrir aí o porta-copos Tomada 12 volts Temos aqui abaixo do apoio de braço Uma entrada para cartão SD Uma entrada USB Uma auxiliar E mais de uma 12 volts Ele corre para frente também Aqui nós temos um Porta-objetos com tapetinho Porta-luvas revestido em veludo Com ótimo acabamento Saída de ar Bem legal Aqui você tem um porta-copos Aqui você tem um porta-objetos A multimídia desse carro Ela conta com algumas funções Incluindo o sistema de câmeras Você pode desativar por aqui o sensor de estacionamento Você pode ativar o modo Wallet Você tem informações do modo 4x4 Bem interessante Você tem já GPS integrado Apple CarPlay Dados de economia Muito bacana Sistema de climatização É um ar-condicionado De duas zonas Você pode controlar elas Independentes Bem interessante E você tem ainda Aqui o Terrain Response Que é o sistema de tração da Land Rover Você pode passar os modos Ele vai mudando ali no painel Bem bacana Nós podemos ainda desligar o Start Stop Aqui o modo Eco Assistente de descidas Aqui você desativa o controle de estabilidade Bem interessante O volante do Land Rover Discovery Sport É revestido em couro Você tem também apliques em aço escovado nele Aletas para trocas de marchas Por aqui você seleciona os comandos do piloto automático E aqui você passa as funções do computador de bordo O sistema de som desse carro não é da linha mais premium da Land Rover Mas é muito bom Mesmo assim é muito bom Aqui nós passamos as funções do computador de bordo Você tem dados de viagem, consumo, bússola Muito completo Bem bacana O que eu achei muito bonito nesse carro São a haste de seta A do limpador de para-brisa Parece de uma qualidade tão grande Nós temos aqui retrovisor dia e noite Pasmem Um porta-óculos Para-sol Com luz Amarela Não é uma luz de LED Aqui nós temos luzes de LED Bem legal Você toca aqui Ela já acende as luzes de trás Muito bacana Gostei bastante Bom pessoal Esse foi o vídeo mostrando para vocês Todos os detalhes do Land Rover Discovery Sport 180D Se você gostou Comenta aí embaixo a sua opinião Dá um like no vídeo Me segue lá no Instagram UnderlineGarage2.0 Não se esquece de se inscrever no canal Nós estamos quase nos 100 mil inscritos Eu vou ficando por aqui Valeu